Franquinha, o elefante e a geladeira! Mas antes da nossa historinha, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos para o vídeo! Franquinha, Franquinha, tenho uma pegadinha para você! Vou fazer uma pergunta e daí você responde, tá? Sim, sim, adoro perguntas! Principalmente aquelas fáceis de responder! Aí vai! Como é que se coloca um elefante dentro de uma geladeira? Hum? Como é que é? Você ouviu bem! Como é que se coloca um elefante dentro de uma geladeira? Hum? Deixa eu ver! Ele é grande, tem aquela tromba e... Desisto, Zé Bumpy! Como é que se coloca um elefante dentro de uma geladeira? Fácil, meu caro amigo! Abre a porta da geladeira e coloca ele dentro! Fácil, temthersar, Zé Bumpy! Fácil, Zé Bumpy! Abre a porta lá! Sacou? Abre a porta e coloque ele dentro! Abre a porta? Hum? Claro! Tem que abrir a porta para... Fácil, Zé Bumpy! Então vai mais uma. Como é que se coloca uma girafa dentro de uma geladeira? Eu sei, eu sei. Abre a porta e coloca ela dentro. Não. Não? Neca. Hum, então tá. Deixa eu ver. Como é que se coloca uma girafa numa geladeira? Pernuda daquele jeito e com aquele pescoção. Hum. Não sei. Fácil. Primeiro tire o elefante. E depois coloque a girafa. Primeiro tire o elefante. Depois coloque a girafa. É mesmo. Que puxa. Agora vem a última O elefante decidiu dar uma festa na selva E convidou todos os bichos Mas faltou um Qual foi? Sei lá, Zevamp Desisto Fácil A girafa A girafa? Mas por que logo a girafa? Porque ela estava dentro da geladeira Que burro Odeio quando eu caio nessas pegadinhas Ei, Frank Tenho uma pegadinha pra você Deixe que seja facinha Como é que se coloca cinco elefantes e um carambeque? Hum Abre a porta? Não Dois na frente e três atrás E olha que ainda consegue levar a geladeira com a girafa dentro Ainda bem que fantasma não sente frio, hein, penadinho Cala a boca, Zevamp Foi você que começou com essa história de pegadinha Fim E se você gostou dessa historinha Deixe seu like Muito obrigada por assistir Até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma